É muito triste quando o caba sai da favela, que chega na calçada, não chegou nem dentro do prédio, chegou na calçada. Ceará tá no ar-condicionado, sempre viveu no ar-condicionado, no restaurante de luxo, viajando de avião. E o time que saiu da favela é uma alegria, parece uma dor de barriga. Ave Maria, grande bote. Ceará em 2010, passou, foi a rodada todinha na vice-liderança, rapaz. Time glorioso, nunca foi time de série C, nunca passou na favela, nunca comeu lama, nunca andou de ônibus levando poeira, só jogando em capitais e jogando na América e na Europa. Já disputou lá com o PSG, já jogou com vários times lá na Europa e jogou aqui na América toda, que já foi para a Sula bem umas 10 vezes. Ceará sempre foi um time lá em cima, nunca foi rebaixado para o buraco, para a lama. Ceará, tipo de orgulha, para o nome já diz, glorioso de Parangabuçu. Um time que só deu glória à torcida. Time numa situação ruim, sem patrocinador, e ainda tá na posição melhor do que o outro bosta que veio da lama. Porque eu vejo ali, os caras ficam falando em São Paulo, o time ficou em segundo lugar, o Flamengo tava em primeiro, depois o Palmeiras empatou, ele voltou para segundo lugar. Mas os caras só falam no Botafogo, no Flamengo, no Palmeiras, aí falam no São Paulo. É uma vergonha, o time nem existe, tá lá na tabela, lá em cima, mas para a imprensa nem existe. Estava olhando agora o Neto, o Neto nem fala. Na Band aqui, no Premier, tava assistindo o jogo do Flamengo com o Palmeiras. não tem comentário para o time de vocês. Só fala de Flamengo, em Arrascaeta, não sei o quê. Aí o time do São Paulo, aí os caras comentam o jogador e tudo. E o Fortaleza só vai assim, o Fortaleza tá em segundo lugar, voltou para o segundo lugar, tava em terceiro, voltou para o segundo. é uma vergonha, o time não existe, mas é um time invisível. Tá lá no canto e a imprensa não fala por quê? Porque não existe. Se fosse o Ceará, não. Invocado, o cara mete até o nome do Ceará no meio. é imperdoável. É aquele time que tá com a glória na mão, mas ninguém reconhece. É uma vergonha. Fica até com vergonha, fica triste olhando. Goleiro fuleiro. Na hora que o time leva um gol, ele começa a cair no chão. É a maior vergonha, macho. É a vergonha do futebol brasileiro. Na hora que o time fez um gol, aí começou a cair no chão, pedindo, tirando as luvas da mão. É uma vergonha. É uma vergonha, é vergonha. Escondendo a bola. Na hora, o time atrás bateu o lateral, aí os Gandula já tinham escondido a bola. Parece uma vergonha. Ceará toda vida foi um time honesto, time que rogou limpo. Tá numa crise limpa que o patrocinador foi safado com ele, tá certo. Mas o Ceará mesmo, sem dinheiro, tá lá em cima, no patamar lá em cima. E é um dinheiro honesto que entra dentro do Ceará. Não é dinheiro tirando da política, não. Tirando dos colégios da saúde, não. Senador vagabundo. Eu tô aqui comendo um churrasquinho agora, pra jantar aqui, bunda de leão. Comendo bunda de leão, o nome da carne que eu comprei com lá, num figorifo japonês lá na aldeota, não tô ensado. Aí o nome é bunda de leão. Ceará, em 2010, tirou, foi em segundo lugar, foi o campeonato todinho. Quando chegou na final, quem foi campeão foi o Corinthians, rapaz. Vocês estão sendo prudenciado aí, a curta do juiz. Quase de um dado, um time velho que tá lá embaixo. Um gol velho de impedimento, o cara recebe a bola de impedimento lá na ponta. E os caras não aceitam. A rapariga aí aqui em frente ficou com raiva, porque disse que eu não entendo de futebol. Digo, entendo tanto de futebol, como entendo de prequi. Tchau, tchau.